O que nos move é oferecer soluções. Independente do desafio, superamos os limites. Atender com excelência todos os segmentos no qual estamos envolvidos está em nosso DNA. Somos o GHT. No estado do Paraná, a Bisa, unidade fabril do grupo, produz peças de reposição para o mercado de equipamentos pesados e conta com mais de 4 mil itens em seu portfólio. Todos os processos seguem as dimensões e tolerâncias originais com matéria-prima de qualidade, acabamento, tratamento térmico de ponta e peças 100% rastreadas. A qualidade é comprovada. A Bisa possui as certificações NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 de gestão ambiental. Grupo Hidraltoque. Soluções sem limites. E aí Legenda Adriana Zanotto